Olá, Bernatikos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma diquinha, uma diquinha excelente pra vocês, tá? Eu vou trazer uma reconstrução profissional, mas que é bem baratinho, tá? Essa linha vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Tem ela na versão do pote vermelho e tem ela no pote cinza, tá? Eu gosto muito de usar e eu uso também nas minhas clientes. É uma linha de reconstrução maravilhosa, que realmente traz o que promete. Seja o seu cabelo bem reconstruído logo na primeira aplicação. Mas antes disso, vou ficar dizendo em todo vídeo. Já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu? Já assinou esta bendita sineta, tá bom? Quero saber aqui das novidades? Segue aqui meu Insta, que é aureli.bonita, tá bom? Espero vocês lá. Vamos lá para a nossa hidratação, que é esta aqui, que eu amo e uso muito aqui no salão, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa belezura? Vem comigo! Bom, meus amores, esse vídeo aí que é simples, eu passo a passo, né? Lavo o cabelo, passo a hidratação, deixa agir por 15 a 10 minutinhos aí. Geralmente, quando é reconstrução, geralmente eu gosto de deixar uns 15 minutinhos, enxago, condiciono e finalizo com a escova. Gente, reconstrução, se vocês quiserem, se vocês quiserem, vocês podem finalizar com a escova ou com o secador, certo? E dar a chapinha. Eu sempre recomendo para quem está fazendo reconstrução, usar a chapinha para poder ajudar mais ainda a selar os fios. Mas eu normalmente uso mais a escova rotativa quando é reconstrução em creme e não uso a chapinha. A gente pode usar a chapinha quando geralmente eu uso a queratina líquida, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho do nosso Tamoxtrat, certo? Da Hi-Fry, que é este potão aqui maravilhoso. E eu uso muito ele, tá? Como eu falei a vocês, é uma reconstrução profissional, mas super em conta. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei nele 25 a 28 reais. Chega no máximo 30, não sei na sua cidade, mas aqui em Salvador, eu encontro desse preço. De 25 a 30 reais essa reconstrução. Ela também tem shampoo e condicionador. Eu até tinha o shampoo e o condicionador aqui, mas já acabou. Como eu falei a vocês, eu uso como tratamento nas minhas clientes a linha Tamoxtrat completa. Shampoo, condicionador e a hidratação. Gente, uma reconstrução maravilhosa. Hidratação consistente, super cheirosa aí, que deixa o cabelo bem emoliente. A única coisa que eu não gosto dessa hidratação é o tipo da embalagem. Que é, sabe? Você desenrosca aqui pra poder destravar. E ela é assim. Então, ela não veda direito nesta brincadeira. O ruim só é isso, tá? Como eu já falei, é onde vocês encontram, em qualquer loja de cosmético. Tem dessa e tem do pote vermelho também, tá? Tudo de 1 kg. Ela é um relipidação, tá? Tem uma chapa oficinal. Máscara reconstrutora pós-química. Ela reduz os danos químicos, repõe lipídios, protege a cor, ação, antiporosidade. Pode ser usada em qualquer tipo de cabelo. Tanto os cabelos quimicamente tratados, como cabelos naturais, cabelos creiosos, cabelos cacheados. Pode ser usada, sim, essa reconstrução. Reconstrução, gente, eu sempre recomendo vocês usarem a cada 15 dias ou uma vez no mês, tá? Eu usei ela duas vezes essa semana, por isso que eu vim gravar pra vocês. Porque mais ou menos tem... Já fez um mês que eu tentei descolorir o cabelo e danificou bastante. Então, eu fiz muita reconstrução. Além do comodrama capilar que eu estou fazendo, eu fiz muita reconstrução no meu cabelo. Então, acho que eu fiz umas duas vezes. Uma semana eu fiz uma, outra semana eu fiz outra e eu usei essa e o resultado foi sensacional. Como eu falei a vocês, é uma linha profissional, é uma linha de salão, mas que a gente pode usar em casa. E é super em conta, né? De R$25,00 a R$30,00, dependendo da sua localidade. Super barato e eu super recomendo essa linha da Tamoxtrate, certo? Pra quem não gosta de usar queratina, essa aqui é a linha pra vocês. Super maravilhosa. Olha o cabelo como tá. Bem brilhoso, soltinho, bem alinhadinho, bem reconstruído, olha. Tô vendo? Tá sensacional este cabelo. É maravilhosa. Gente, eu geralmente quando eu faço uma reconstrução, eu seco meu cabelo com a escova rotativa, dou uma secada, mais caprichada no cabelo. Porque dependendo da linha que eu use, eu não uso a chapinha. Eu só uso mais a chapinha quando é uma reconstrução com queratina líquida, tá? Pra quem... Ah, Lili, o meu cabelo não é alisado, eu tenho que usar a escova? Não, você pode usar o difusor se você tiver. Pode secar o seu cabelo com o difusor. Ah, Lili, mas eu não tenho o difusor. Não tem problema, tá? Deixa o cabelo secar, finaliza como você está acostumado, não tem problema nenhum, tá? Esse tratamento aqui, ele é um tratamento pós-química, mas quem não usa a química pode usar, sim, ele, tá? Cabelos alisados, sim, pode usar, está liberado. É uma reconstrução, é um creme que não contém química, certo? Bom, o uso contínuo da química nos cabelos causa severos danos aos fios. A linha pós-química Tamostrate repõe a fração lípida perdida durante o processo, como progressivos alisamentos, tinturas e etc. Tem ação anti-porosidade e restaura a elasticidade dos fios e o brilho natural dos cabelos. Sua fórmula inteligente identifica as áreas mais agredidas, concentrando o tratamento nessas partes mais afetadas do cabelo. Equilibrando como um todo. Reveste e suaviza a cutícula capilar com ferido, múltiplos benefícios aos cabelos. Possui ainda propriedades anti-irritantes, é isso mesmo? É, anti-irritantes e hidratantes, que proporciona conforto e alívio ao couro cabeludo reativo. Protege a cor e preserva os resultados dos tratamentos por mais tempo. Pô, você pode usar só a máscara ou vocês podem comprar o kit aí completo pra vocês, tá bom? Tá aqui mais uma resenha pra vocês, demorei pra trazer, mas tá aqui. E essa aqui é uma das reconstruções que eu amo usar, uso também em cliente e gosto muito pelo resultado que ela me dá nos fios, tá? É sensacional. Tá aqui diquinha pra vocês. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá bom? Meus amores, é isso aí. Mais um vídeo pra vocês, tá bom? Não se esquece de dar like aí, se inscrever no canal, ativar a sineta e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.